Boa tarde galera do meu canal, passando aqui pra mostrar pra vocês aqui a boiada do Pirarucu Reserva Biológica da Bufari, Rio Purus e Amazônia, município de Itapauá Estamos no barco aqui encostado na base e aqui é a beleza natural aqui da base Bicho boiando ali, olha, esse é a Amazônia, papai, sobrenatural, desenho da Amazônia, boiada do Pirarucu Agora quebrou Agora quebrou Agora quebrou Vocês são foda Cara, dizem que não tem, de repente quebra, né? Aparece que tem Não deixem de se inscrever no canal, coisas da Amazônia e os afamarão, melhores vídeos da Amazônia estão lá ali, é a Amazônia, papai Esse camarote aqui tá fechado Estamos no barco aí, viu? O cara tá falando do camarote, coisa da Amazônia ali, é a Amazônia Cadê? Tá bom Resenho da Amazônia, né? O Pirarucuzão aí Não sei, mas onde? É um casal que tá aí Não sei o que já tá não É um casal? Não sei não É um casal que tá aí Seu casal que tá aí Que? Eu sei, ela tá bom Não sei, não Graças a Deus a Deus Na verdade Essa vagundada é um barbeiro Reserva biológica da bufaria Amazônia, município de Itapauá, uma boitinha brincando do Piraricoção. É a Amazônia, papai. Valeu, tchau, tchau, um abraço.